A gente vai falar agora sobre a nova nomenclatura do que antes seria a Operação Oros, agora se torna a Operação Protetor da Fronteira. Vou conversar com o secretário José Neto, secretário de Segurança Pública do Estado do Amapá. O que muda é a nomenclatura. Exatamente, mudou uma mudança de nomenclatura determinada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. A Operação Oros passa a se denominar agora a Operação Protetor da Fronteira, mas tem a mesma abrangência. Então ela vai cobrir e reforçar o policiamento, principalmente o policiamento ostensivo e preventivo nos municípios de fronteira. Então, Oiapoque, Calçoene, Laranjal do Jari e Pedra Branca. E também, como ocorre a partir de agosto, sendo contemplado também o município de Santana. O nome muda, mas o trabalho continua. Inclusive, um trabalho que teve muitos resultados anteriormente ainda com o nome Oros. Exatamente, é uma operação de sucesso. Foi muito reforçada no último ano. Então nós passamos aí, na gestão passada, de em torno de 250 de áreas para mil de áreas empregadas dos nossos policiais. Foi um reforço muito significativo, principalmente no município de Santana, onde a gente conseguiu, de fato, controlar a criminalidade. Aquele município, no início do ano, estava com a violência muito exacerbada, com um número de homicídios alarmante mesmo. Então, assim, isso fez voltar nossos olhos para Santana, reforçar o nosso policiamento lá e os resultados obtiveram. Nós conseguimos reduzir de uma forma muito significativa os índices de CVRI naquele município. Principalmente em razão desse policiamento, esse reforço no policiamento lá, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Secretário, a gente sabe também que houve, basicamente, uma conjunção de operações. Foi a Operação Pacho com a Operação Oros. O que acontece? Já há uma perspectiva para o ano 2024, para operações também, nessa sintonia, nessa sincronia com o governo federal, dentro do estado Amapá? Nós temos aí a previsão de que a Operação Oros, de que a Operação Paz retorne a partir do mês de fevereiro. E a Operação Projetor de Fronteiras está sendo deflagrada hoje. Então, hoje, o policiamento de Santana já está recebendo um reforço de uma forma muito significativa. A gente quase que dobra o policiamento lá, preventivo e ostensivo. E, com a previsão de, a partir de fevereiro, retornar a Operação Paz, para que a gente possa reforçar o policiamento em todo o estado. Para a gente encerrar, por que o nome é a Operação Protetor da Fronteira? Porque, assim como a Operação Oros, é uma operação que visa, principalmente, reforçar o policiamento nas nossas fronteiras. Ou seja, proteger as nossas fronteiras, para evitar que armas e drogas ilícitas ingressem em nosso território. Então, é uma operação extremamente importante, de âmbito nacional, que visa não só as fronteiras, propriamente dito, com outros estados. Mas também tem o cunho de proteger as divisas dos estados, por onde ingressam armas, por onde passam drogas ilícitas. Bem, muito obrigado. É isso. Eu volto com você no estúdio.